No vídeo de hoje, eu e meu amigo Rhinos vamos estar escolhendo os aliens pra batalhar. Porém, os aliens vão ser ligados. E vai ser uma batalha muito incrível e vai depender muito da sorte. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor. Então bora lá, meu parceiro Rhinos, que hoje teremos um belo e grande desafio, cara. Ah, um grande e belo desafio é comer sorvete? Não, a gente tá aqui no Senhor Sorvete, né, porque é o lugar favorito do bem. Mas assim, cara, hoje a gente vai escolher aliens interligados, aliens ligados e batalhar. Ah, como assim? Interligados. Tipo assim, a gente vai ter uma ordem, primeiro eu abro o livro e depois você abre o livro. E tipo, se eu abrir o livro, você escolhe o número. E esse número que você escolher vai ser tanto pra mim quanto pra você. Então a gente vai ter que usar os aliens que tá no número. Caraca, então quer dizer que se eu te ferrar, eu vou ferrar junto. Não, talvez, não, talvez. Porque às vezes o seu número pode ser, tipo, muito bom e o meu muito ruim, entendeu? Ah, entendi. Então os livros estão nesse dropper aqui? Exato. E aqui tá a pontuação. Quem fizer cinco pontos primeiro é o grande vencedor, meu parceiro Rinos. Ah, teria a cor. Você gostou, né? Tá amarelinho. Então, bom, quando você tá feliz eu posso ser o primeiro? Ah, pode ir lá, mano. Pega lá. Ó, beleza. Vou pegar aqui o livro e eu vou dar algumas dicas, ó. Uh, nesse livro aqui eu acho que tem três aliens muito bons, mano. Dos dois, pros dois, mano. Ô, 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 Rinos, como eu já vi aqui a página, então vai ser meio errado eu escolher. Você vai querer o alien da página 1 ou da página 2? Eu vou querer o da página 1. Então vamos fazer assim? Todas é a sua página 2 e todas você é a página 1? Ah, pode ser, velho. Cara, você teve muita sorte. Ó o seu alien aí, mano. Ó o seu alien. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fogo fato. Deixa eu ver o meu de novo que eu até esqueci o nome dele. Tá bom, deixa eu pegar aqui. Ah, eu vou jogar com o Bigodoide, mano. Ele é da hora, ele é da hora. E o da hora nessa addon aqui, ó, você vai girando aqui. Bem da hora o meu mini trick, você viu, Rinos? Aí, escolheu o meu. Olha esse fogo fato. Não, é da hora, mano. Beleza. Eu tenho uma carta na manga, mano. Eu tenho uma carta na manga. Quando você falar já, o PV vai estar valendo, Rinos. Ah, então vai. 3, 2, 1 e... Beleza, eu vou tentar voar e toma. Nossa, o fogo fato é muito forte, cara. Cara, que verdade, né? Esse cara fica batendo com o bigode, velho. É, ele fica batendo com o bigode. Ele é forte, ele é forte. Vem, vem, vem aqui, fogo fato. Já que você quer correr, então eu vou usar a minha forma mais forte ainda, mano. Que eu chego... Caraca, eu esqueci que ele tem outra forma. Cheio de bigode. E nossa, que isso, cara. Ele solou o fogo fato, mano. Eu não esperava que ele seria mais forte que o fogo fato, não, cara. É, não faz sentido ele ser mais forte que ele usar um bigode. É, eu acho que ele não é mais forte que o fogo fato. Mas isso não é o que importa. O que importa, Rinos, que tá 1 a 0 pro mano Crazy Movie 7, parceiro. Tá aí, ó. Liguei a minha primeira luz. Peraí, peraí, peraí. Você que tá assistindo esse vídeo, para nesse exato momento e me segue lá no Instagram. Pois quando o meu Instagram estiver batendo 6 mil seguidores, eu vou fazer um sorteio de um Pix de 50 reais pra algum inscrito meu. Então caso você queira concorrer a 50 reais, é só você seguir lá no Instagram que eu vou estar falando sobre o sorteio. É nóis. E agora, Rinos, você pode roletar aí e falar os números pra mim, mano. Tá bom, vou pegar aqui. Ok, já peguei o livro aqui. Beleza. Olha, eu vou te dar algo bem legal aqui. Tá, fala aí, dá uma dica. Ah não, mano, eu tô nem ferrando. Mano, eu tô nem ferrando. Eu quero o número 2, vai. Rinos? Tá de sacanagem. Por quê, mano? Deixa eu ver o número 2. Mano, eu tô até com medo. Nossa, o seu podrão, meu. É simplesmente o Alien X, Rinos. Cara, você se deu muito mal, cara. Você se deu muito, muito mal, velho. Pô, o podrão. É, já vou me transformar aqui no Alien X. Agora tem as entidades aqui em cima. E é só eu convencer as entidades aqui, no caso, dando um pouquinho de esmeralda. Aqui, ó. Tem um pouquinho de esmeralda e eu tenho agora a permissão. Com essa permissão, eu simplesmente posso utilizar o Alien X, cara. Nossa, eu tenho muitos poderes, mano. Eu tenho muitos poderes. Cadê você, cara? Não, peraí, eu passei direto do meu Ares. Olha aí. Oh, mas o podrão também é bem forte, mano. Ele é um dos anéis mais fortes de todo o universo de Ben 10. Mas olha esse voo do Alien X, mano. Vai, Crazy, você é um Alien X, Crazy. Ah, vai fazer o quê? Eu tive sorte. Eu acho injusto, velho. Injusto, não. Foi sorte. Você que quis ficar com a página 1. Porque eu não escolhi a página 2. É, aí quem teria sorte seria você. Vai. Eu quero ver o que esse Hakai faz. Eu quero esse poder. Dá um tap em mim, só pra ver se acontece. Nossa, Rinos. Nossa, Rinos. Crash, meu Mine. Percebi. Rinos, não tá funcionando aqui o meu poder, mas eu acho que você vai tomar um tapa. É, era óbvio que seria um tapa. Porque é simplesmente o Alien X, cara. Chega a ser muito roubado um Alien X contra o podrão. O quê? Olha, o podrão, sabe qual personagem ele me lembra? Qual? Ele me lembra aquele bem meio gótico, tá ligado? O bem negativo. Ah, o bem negativo. Cara, o podrão lembra muito o Koffing de Pokémon, na minha opinião, cara. O Koffing? Ah, aquele Pokémon meio bola. Tô ligado. É, entendeu? Mas bom, Rinos, agora é minha vez aqui de pegar o livro, certo? Vai. Então vamos lá, peguei aqui o livro. E eu vou dar até dicas, ô Rinos. Ó, não vou dar em ordem, mas você tem um Alien muito bom. Você tem dois Aliens muito bons e um mais ou menos. E eu tenho... Três? Tá bom, vou deixar você ver aqui o seu Alien. Vou deixar aqui você ver o seu Alien e eu vou virar o meu. Eu achei que você escolheu um. Eu ia pegar de novo o... Já pensou eu pegando de novo, Alex? É o que você falou, sabe como? Ah, ao contrário. Vou falar ao contrário. Cara, como você sempre consegue desvendar o que eu falo? Mas beleza, vamos procurar aqui, ó. Bala de canhão. Me transformei no bala de canhão. E eu também tenho o formato bola. Meu Deus, eu quebro todo o mapa com esse formato bola, cara. Mas será que eu fico mais forte com o formato bola? Hum, eu acho que eu não fico mais forte, não. Só quebro o mapa. Vamos aí, Rinos. Crazy. O quê? Nossa, o NRG é muito insano. Vai, Rinos, valendo. Cara, eu tô vendo que aqui eu vou tomar um pau, mano. Toma. Uh, não. Caraca, Rinos. Beleza, Rinos. Vamos lá. Eu acho que eu ganho, cara. Eu dou muito dano? Não. Não? E se eu pegar e fazer assim? Aí dá dano? Aí, mano. Aí dá dano? Pega a força! Caraca, eu só tô pegando o Alien roubado, Rinos. Mano, eu te dei quanto de vida? Nada. Eu fiquei com a vida inteira. Muita resistência, sou bala de canhão. Mano, eu deveria ter abrido a minha armadura. É, você poderia abrir a minha armadura? Não, não tem isso, mas poderia ter. É, se tivesse, seria insano. Já que foi eu que peguei, é só a vez de ir lá agora pegar o livro, meu parceiro Rinos. Tá bom. Então, eu vou roletar aqui, Crazy. E aí? Ah, mano. Olha, caraca, só tem ali bom, mano. Cara, ninguém falou o número 1, então eu vou querer o número 1. 1? Aham. Tá bom. Toma. Deixa eu ver qual Alien tá aqui no número 1. E Podrão versus Shock Squad? Caraca. Rinos, tá 3x0, mano. Se você perder de 5, é vergonhoso. Eu não vou perder de 5. Cara, mas... Inclusive com esse Alien ali. Ô, mas sabia que tem uma coisa que é mais vergonhosa do que perder de 5x0, Rinos? O quê? É você que tá assistindo esse vídeo e não ter deixado o seu like ainda. Sim, deixa o like pra tá ajudando o canal e pra tá saindo cada vez mais vídeos de Ben 10. Se bater a meta de 1.000 likes, eu posso estar fazendo a parte 2 com o Rinos. Então tudo vai depender do like de vocês. Bom, Rinos, o meu é o Podrão, não é? É, velho. Então demorou. Você já tá aí com o seu Shock Squad. Cara, nessa eu acho que o Podrão ganha, mano. A mandanda bem é real. Ah, sabe por que eu acho que você perde? Por quê? Porque você é gás. Eu vou eletrizar tanto esse gás que ele vai pegar. Ah, quero só ver então, hein. Beleza? Finalmente cheguei no Podrão. Ih, o Podrão não tem poder. Tu vai ser só porrada. Pô, tá valendo, Rinos. Eu sei que o seu tem poder, mano. Isso eu sei. Eu tô tentando tacar o escudo. Ah, o escudo não vai pumpar. Toma. Nossa, é muito dano. Tá bom. Também dá bastante. Mas é muito dano quando eu falo que é muito dano. Que isso? Nossa, Rinos. Meu Deus, eu já tô com uma barra só. Mano, eu tô quase ficando com uma barra, Rinos. Ah, eu fiquei com uma barra. Mas que que é isso, Rinos? 4x0, meu parceiro. Mano, não é culpa minha. Você pegou personagens melhores. Vamos reagir a isso, senão você vai tomar 5x0. Mano, 5x0 seria pela primeira vez em todos os minigames do canal, cara. O que você tem que falar sobre isso, Rinos? Ó, o primeiro não é você. O primeiro não é você. O primeiro não é você. Peguei aqui o livro e tá interessante. Tá interessante, tá muito interessante. Fala aí qual o número. É, eu vou pegar o 3. O 3? Cara, é uma batalha de dois aliens muito rápido, mano. Vou até deixar você ver. Mas eu acho que o meu é melhor. Eu acho que o meu é melhor, mano. Você também acha? Cara, é... É uma bala. É simplesmente bala de canhão mais uma vez. Esse alien tá me perseguindo. E beleza, Rinos. Virei aqui o meu. O seu é XLR8, mano. Você deve ser bem mais rápido que eu. Então vai, Rinos. Tá valendo. Vai, vamos ver se você vai dar dano pelo menos. Nossa, você é muito rápido. Eu não consigo te acertar. Cara, eu não consigo te acertar. Ai, eu fiquei lento. Mano, o problema... Nossa, você dá muito dano. Só que o problema é que eu não consigo te acertar. Você é muito rápido se você ficar correndo. Ok. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Você tem regeneração, Cris? Cara, eu regenero natural do Mine, cara. Mas você dá muito dano, velho. Beleza? Nossa! Nossa! Nossa, Rinos! Caraca, mano. Falei que de 1 eu não perdia. É, pelo menos de 1 você não vai perder, né, Rinos? Coloca aí o seu ponto. Ah, é verdade, né? Ele já tava desacostumado. É, o cara já acostumou a perder, né, mano? Tá sem ponto, nada a ver. Aê, pronto. Agora eu vou tirar o livro aqui. 4 tá 1, hein, Rinos. Torce aí pro seu livro te dê sorte, mano. Ok, tá bom. Ah, eu tenho sortes e azares ao mesmo tempo, velho. Cara, eu acho que o 3 é o seu azar, hein? O 3 é o seu azar? Não. Não, deixa eu ver seu ali. Ah, agora eu tô com medo. E dêem massa cinzenta. Nossa! Massa cinzenta, Rinos. Agora é pra você pontuar, cara. Cara. Aí eu passei direto pelo meu. O meu é igual. Clone, clona. É, o seu é o clone, né, mano? Beleza? Vou pegar aqui o meu massa cinzenta. Cheguei. E... Uh, pelo menos eu sou pequenininho. Acho que vai ser bem difícil você me acertar, hein? Uh! Nossa cinzenta, cearense. Por que cearense, mano? Não para com isso, cara. Olha aqui. Ele é cria, mano. Ele é cria, cria, cria. Ó, cabeçudo. Ó, ó. Tá vendo, mano? Cheio de xenofobias, mano. E aí, galera? Não aprende com o Rinos, não, hein, mano? Aê, tá valendo. Ô, eu sei que seu alé é muito bom, hein, Rinos? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra gente não estragar o mapa. Nossa, ele pula muito alto. Olha o pulo desse bicho. Mano, o bom é que os dois é baixinho. É, vai. Tá valendo, Rinos? Eu só sei que é difícil de controlar aqui o meu. Nossa. Nossa, é muito dano. Nossa, Rinos. Eu acho que não vai dar pra mim, não. Cara, mas você dá bastante também. Mano, eu tô com três corações de vida. Caraca, eu me confundi. Beleza? Caraca, eu tô me confundindo. Ah, aqui, achei o verdadeiro. Beleza? Ah, agora aqui também é sacanagem. Aí, eu tô com de vida. Sai. Esses verdadeiros aqui, mano. Toma. Ai. Errou. Calma. Eu tô com de vida, Cris. Mano, eu tô com uma hotbar. Uma hotbar? Aham, e você tá escutando? O que isso quer dizer? Eu tô com uma hotbar. Beleza? Caraca, mano, é muito difícil controlar. É muito difícil acertar, velho. É muito difícil controlar eu. Ai. Caraca, é muito difícil controlar, mano. Porque é como se fosse andar de cavalo, tá ligado? Toma, toma. Peraí, então realmente não é um... Beleza. Mas aí, meus clones não ajudam, não? Não, mano. Os clones é só pra atrapalhar, cara. Tá bom. Mano, você bate muito longe. Mano, eu não tô conseguindo controlar meu bicho, velho. Que difícil. Ai. Toma. Toda vez que eu chego perto de morrer, eu regenero, mano. Ai. Ai. Caramba. Mano, é que você vai ser muito mais difícil. É muito difícil acertar. Ah, que isso. Rinos. Eu fiquei com um coração e meio. Nossa, Rinos. Mano, você tomou cinco a um, Rinos. Eu falei que eu não ia perder de zero. Não, você perdeu de zero. Vamos fazer... Vamos vai. Vamos colocar a graça nesse daqui. Vamos fazer uma rodada valendo cinco pontos, então. Então, se você ganhar, você vira. E se eu ganhar, eu me consagro mais ainda como vencedor. Tá bom. Eu quero muito. Vai que eu ganhei. Eu pego o livro. Eu vou pegar o livro aqui. Beleza. E... Bom. Caraca, são anens bem interessantes. E que a gente quase não jogou. Então, vai. Fala aí o número. Eu vou querer um. Um. Bom, eu acho que eu ganhei. Eu acho. Vem aí, ô seu. Olha aí. Talvez não. Nossa, pior que você é muito forte, né, cara? Ah, não. É difícil. Eco, eco versus choque squad, mano. Bom, é que não tem o supremo dele, né? É, é que não tem o supremo. Mas, da forma normal, eu realmente não sei quem vence, mano. E vocês assistindo esse vídeo, o que vocês acham que venceria nessa batalha? Choque squad ou eco, eco? Cara, é muito difícil. Acho que é uma batalha muito equilibrada. Mas vamos ver aqui no Minecraft, Rinos. Tá valendo, vai. Vai. Beleza. Ah. Nossa! Mané! Não vai ter como, eu acho. Por quê? O eco, eco é um absurdo. Beleza. Vamos. Quanto de vida você tá? Ah, duas hotbar. Duas hotbar? Vai, vai. Ah, o Elek, ainda bem que você não usou o poder. Só o poder do eco, eco tira duas hotbar de vida e eu tenho quatro, Rinos. Tipo, eu tinha usado duas vezes, só que eu errei as duas, da sua cara. E ele tem cooldown? É, meio que tem, mas é o crazy. O quê? Eu não gostei do resultado, então, tchau. Ah, o Rinos saiu, galera. Hashtag chora mais, Rinos. E, felizmente, eu venci, né? Com resultado de 10x1. Meu Deus do céu, cara. Acho que nunca foi um resultado tão largo assim na minha vida. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe like. Se tiver mil likes, eu faço a parte 2 com a revanche do Rinos. E é isso, até o próximo vídeo.